o pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje vamos reciclar mais uma vez certo é como vocês viram lá na frente vamos fazer pinguim mas vamos reciclar essas garrafas aqui ó de bebida ok e também esse tecido aqui ó certo ou qualquer um tecido que vocês têm em casa e vamos envolver elas na nossa cimento certo vou preparar aqui a natinha para a gente voltar para envolver elas tá aqui os tecidos já envolvido nós vamos colocar nas garrafas certo ó pessoal já secou aqui nossos pinguins ó certo e vamos usar essa mesma massa aqui ó que já tem aqui no canal vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo mas antes de sair do vídeo não esquece de deixar o seu joinha certo para o youtube entender que vocês estão gostando desse conteúdo e compartilhar também com os amigos de você se gosta de artesanato desse jeito aqui então vamos aqui umedecer aqui nossa peça colocar massa ó pessoal pega massa estica assim deixa igual uma folha apontando aqui ó para a gente fazer a asa do pinguim a cola aqui ó só pessoal público vou fazer uma bolinha eu vou mostrar a peça assim ó ó pessoal Pronto, é só ficar assim, aí vamos aguardar por 24 horas a peça secar pra gente lixar e pintar, tá bom? Pessoal, eu vou ter aqui só pra gente fazer um pequeno rabinho aqui no nosso pinguim na realidade, não sei, nesse pinguim tem rabo que é o primeiro pinguim que eu faço aqui no canal mas vocês me dizem aí certo? mas eu acho que tem agora sim agora vamos esperar pro 24 horas secar e até amanhã pessoal, agora vamos pintar e lembrando, não esqueçam de fazer o acabamento embaixo também que é muito importante, tá bom? e eu já lixei certo? e agora vamos pintar de branco também eu usei essas tintas aqui, ó pigmento, tinta pra tecido e misturei algumas tintas também na tinta pra parede certo? e pode ser pra piso também aí eu vou pintar de branco só aonde eu quero que fique branco tá bom? então vocês podem me acompanhar agora e aí e aí ó pessoal já finalizei assim certo? eu passei esse verniz aqui spray fiz essas duas toquinhas, ó de feltro só pra ficar mais bonitinho mas vocês podem estar fazendo do jeito que vocês quiserem tá bom? só colocar aqui, ó e ajeitar então quem já gostou do nosso pinguim pessoal que foi feito com muito amor pra vocês aproveita aí, ó se você está vendo esse vídeo agora se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo tá bom? deixa um joinha comenta lá embaixo e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês tá bom? um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo 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 Obrigado.